Primeiro de tudo, dá uma olhada no dia que esse vídeo tá sendo postado. Confira pra mim se por acaso é dia 1º de abril. Segunda coisa, como que é você? Como que você lida com certas coisas? Se algo não te agrada, você é daquele tipo da lacração, você gosta de lacrar com as coisas que acontecem? Meu amigo, vou te mostrar uma parada. Não significa que eu esteja incomodado. Ou posso estar, ou não também. Não, eu posso estar incomodado. Ou não. Não, brincadeira, posso sim. Zoeira, zoeira, ou não. Vamos passar um pano? Então... Se salve, salve a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo estamos de volta com mais um NLNL. E eu vou mostrar pra vocês 3 coisas, 3 coisas apenas, no global. Sendo assim, vem comigo! A primeira coisa que eu vou te mostrar é uma funcionalidade, uma ferramenta, uma parada que tem no cliente, que vai ter no cliente, que já testaram no cliente. Joga na tela! No cliente novo da CypSoft, a linda empresa que viu na comunidade tibiana um grande potencial de não só pagar pelos cosméticos do jogo, pelos serviços, como também está disposta a pagar uma mensalidade no jogo. CypSoft. Tem um vídeo meu falando sobre isso no Instagram. No... Calma. No Instagram. Dá uma procurada aí. Arroba Cateroide. Enable auto screenshot. Dá uma olhada na quantidade de coisa que você pode habilitar pra poder tirar screenshot automaticamente. Por exemplo, você clica em level up. Toda vez que você upar, o cliente tira uma foto sozinha. Uma screenshot, uma print. Skill up. Toda vez que você upar o seu skill, tira uma screenshot. Muda pro outro. Low health. Toda vez que o seu personagem estiver com a vida baixa, ele vai tirar uma screenshot. Porém, foi encontrado alguns problemas nisso daí. A galera tava testando e toda vez que o negócio tinha que tirar uma print, crachava o cliente. Aí o seu boneco lá no jogo, ó. Mas aparentemente já foi corrigido. E não deixa de ser uma boa ferramenta também, né, véi? Só que nessa screenshot, ela não vem a tela inteira do jogo. Ela vem recortada. Segue aí como exemplo as imagens que o Nalu enviou para a nossa equipe de produção. Veja lá. Ele upando do 97 para o 98. É apenas a tela do jogo. Aqui, aparentemente, o cliente entendeu que ele tava com vida baixa e... Tirou a print. E aqui a gente vê ele no level 100. E na própria pasta vai estar discriminado que tipo de print é aquela. Se é level up, se é low health. É uma boa, não é? Só que aquela ideia de você printar com os itens... Por que que eu falo dos itens? Porque tem gente que gosta de printar a tela do jogo para salvar aquele momento do level up, ou seja, de qualquer outra coisa, e mostrar o item que tava usando naquela época. Naquele dia, naquele momento. Por exemplo, eu tenho aqui uma voadora de screenshot. Screenshot, velho. Nossa, eu tô bom hoje, velho. Eu tenho... Calma. Eu tenho salvo. Salvo. Eu tenho muitas screenshots salvas. E o que eu mais gosto de ver nessas screenshots, além dos itens, é que às vezes eu estava com o VIP list aberto, lembrar do pessoal que estava lá. Não estou aqui falando que o serviço, que a opção, que a ferramenta... Ah, não funciona pra nada. Esse curro só sabe falar mal do tipo de sorte. Eu não acredito. Eu pago praticamente 40 conto por mês no jogo. Dá quanto por ano? Não sei contar. E ele vem falar mar pra mim do jogo. Ah, vai chupar a prega até virar taxinha, velho. A ferramenta é boa. Ela cumpre com o prometido. Tira foto, tira print, tira screenshot da tela do jogo. Mas eu tô dizendo que seria legal tirar de tudo. Screenshot... É, de tudo. Entendeu? Vamos pro próximo. Agora eu vou te mostrar aqui uma imagem. O que temos aqui? Estamos nas profundezas das águas e temos ali um dipling. Olha só, bonito, hein? Muito bem. Temos aqui um mago de costas. Aqui embaixo um quinaitão no outro canto. Aqui um peixe dando rasante. Se liga, veio daqui, ó. Tá chegando no gueto. Lá do fundo, o paladeno. E o que mais? Só os três? Ah, não. Tá aqui o druido aqui no meio das trevas aqui. Só o zóio aceso. Ou não é? Ou é? Talvez não. É sim. Não, zoeira. É sim. Ou não. Não, é sim. É sim. Ou não, né? Tá bom. Tá bom. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Essa é a nova arte que a Cipsoft vai usar em seu site. Nada demais, né? Tudo bem? A gente não tá vendo ali um quinait com a suor de pra fora. Não literalmente, mas usa imaginação. Você tá vendo ali por acaso o menge com a vortex de fora? Por acaso você tá vendo lá o paladeno com a suor de na mão? Não tá, né? Então tá tudo tranquilo. Passa. É só debaixo da água. Não tem abuso. Não tem nada. Tá beleza. Podemos ir pra próxima? Então vamos pra próxima. Meus queridos tibianos, por favor, dá uma relaxada. Se ajuda na cadeira, assim, ó. Aquela encaixadinha do rego. O rego dá aquela abridinha, pá. Você pá. Agora eu tô sentado. Quando o cu encosta na cadeira que eu tô sentado. Pá, você tá aqui suave. Dá uma respirada. Como eu disse no início do vídeo, que tipo de pessoa é você? Como você reage? Meninas, vocês meninas que fazem parte aqui do canal, quantas de vocês são feministas? Não é da minha conta. Mas o que eu vou mostrar pra vocês, talvez incomode. Mas é problema só com as mulheres? Não. Alô, os religiosos! Cadê? Eu vou mostrar e vocês decidem. Eu tô dizendo que o que talvez possa incomodar. Não estou dando a minha opinião. Estou aqui levando a informação pra vocês. Vou deixar a imagem na tela e vou ficar quieto por um tempo. Pronto? Segura essa! Suave? Nenhum problema. Estamos vendo ali aparentemente um palácio. Temos vários integrantes. Não podemos deixar de notar aquele lindo quadro, né? Que é uma pintura. Ignorando que todo o resto também seja uma pintura, né? No quadro estamos vendo o que ali? Um demônio? Ou um minotauro? Um minotauro? Ou um demônio? Ah, não. Um minotauro. Um demônio? Ah, não. Zoeiro, zoeiro. Um minotauro com uma adaga na mão. E veja que ali, com cara de medo, uma donzela nua. NUA! Com os dois Fermo Hills pra fora e logo abaixo quase aparecendo, quase. A cave dos Dwarf ali. Oh, eu não acredito. Olha esse gordo malicioso. A mulher nem tá aparecendo direito ou pelada. Olha os peitos dela. Nem tem bico. Para com isso. Que absurdo. Cadê onde é que dá deslike? Ai, no final do vídeo eu dou, mas olha que absurdo. A parada do prego você já esqueceu já, né? Claramente pra não dar muito... Pera aí, velho. Parece que apagaram meio que de propósito ali. Pra não dar muito na cara, o desenho dessa mulher retirou os bicos do peito. Que é totalmente plausível, né? Fica a dica aí pra moeirada. Pinta o bico da teta da mesma cor da teta e pode sair com ela pra fora. Que não tem problema nenhum. Que o problema é o bico, né? Por favor, entenda essa ironia, velho. E como que está o ambiente dessa imagem? Temos aqui embaixo uma mulher que está apontando pra cima e falando... Olha! Olha! No outro canto temos uma outra mulher que tá aqui. Ai, eu vou anotar isso. O druida de costa aqui com a cobra aparecendo... A cobrona apontada que já com os potes do outro lado tá... Meu Deus! E é claro que derreta com o druida está o quê? O Meiji rachando o cânone da risada. E atrás que eu diria que seja uma knight, uma cavaleira, uma mulher guerreira... Tá desacorçoada, tipo... Eu não acredito nisso. Aonde a gente chegou? Que falta de respeito com as mulheres. É claro que tudo isso que eu estou falando... E da forma que eu estou falando... Foi referente às inúmeras reações das pessoas que viram essa imagem. Ia falar print. Essa imagem, esse desenho, essa arte. O importante aqui é... O que você acha? Esse é o momento pra você deixar o seu comentário... A sua opinião. Compartilhar com o seu amigo pra ver a opinião dele também. Porque a gente quer saber isso aí. E eu estou interessado. Porque eu vou dar uma olhada nesses comentários aí. E posso fazer um cateróide responde só disso. E é claro que pra você não perder o vídeo... É interessante que você se inscreva. Clica no sino. Escolha pra receber sempre. E que você vai receber sempre. Uma outra coisa importante aqui também. Na descrição eu estou deixando o link do Apoia-se para o Talk Show Tibiano. A semana que vem eu vou gravar um piloto. Um guia. Uma chamada. Lá nos estúdios. Onde a gente vai gravar o Talk Show Tibiano. E vou explicar melhor como vai funcionar esse Apoia. Então se você gosta das entrevistas. Gosta do meu trampo. Acredita no potencial de um Talk Show Tibiano. Que vai ser sensacional. Não deixe de correr um pouquinho mais pra baixo aqui. Clicar ali no Apoia-se. Porque ali já tem uma breve explicação. Mas eu vou explicar melhor em vídeo. Não esquenta a cabeça. Falar do tudo que eu tenho pra falar. Desejo tudo de bom pra vocês. E se por acaso você está correndo e puxa. Ah, saiu o Fermo Hills pra fora. Desejo que você tome no olho do seu forte abraço. Tchau. 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 Tchau.